Os amigos já tá pronto, o bailão que vai ter hoje E o maço de duzentos no Consolidar e Fook O alure eu já passei, deixei os ala no covarde A PT nem vou mostrar só pra aspirar a fazer live Vai jogando assim que eu sei que é isso que tu gosta Passos bota, brota, não bate, mostra na rota Gonzaga, deu fuga com balura cabulosa Gonzaga, deu fuga com balura cabulosa Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Passos bota, brota, não bate, mostra na rota Gonzaga, deu fuga com balura cabulosa Gonzaga, deu fuga Na décima, décima da meia-meia Aqualante, sério, a cheia De MC, de na etiqueta Porque eu sei que as novinhas pompias Proibido moeda no poço Gonzaga, conta de milhão As piranha tem faro de ouro Mais uma do Gravezilo, hein? Explode, casilou É o que o bonde gosta E o que o bonde tem É o que o bonde gosta doido É o que o bonde fica, está em paz Que ele tem faro de ouro imme de Janeiro, não bate, mostra na rota Gonzaga, deu fuga com balura cabulosa Gonzaga, deu fuga com balura cabulosa Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Joga assim que eu sei que é isso que tu gosta Passos bota, brota, não bate, mostra na rota Gonzaga, deu fuga com balura cabulosa A Gonzaga deu fuga Tá de cima, tá de cima da meia-meia Aqualante certo a cheia De MC de na etiqueta Porque eu sei que as novinha ponteia Proibido moeda no poço A Gonzaga conta de milhão As piranha tem faro de ouro Já senti o cheiro do meu cifrão E o que as puta tem É o que o bonde gosta E o que o bonde tem É o que as puta dói E o que o LZ tem As piranha gosta Da Glock e Mercedes-Benz Rolete e meiona E o que o bonde gosta E as piranha gosta Pra você saber